Bom dia, bom dia, bom dia, minhas queridas, meus queridos seres infinitos, maravilhosos. Nesse dia chuvoso ainda, fresquinho, gostoso, delicioso, como vocês dormiram, bem? E como acordaram com seus corpinhos maravilhosos? Cada vez melhor, então vamos ao nosso mantra de tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E o que mais é possível que eu ainda não considerei? E hoje eu venho novamente falar a você sobre sexualness, como você anda desfrutando a sua vida. E aproveitando cada minutinho do seu respirar e a cada batida do seu coração. Como está você? Você está ligada em você? Ou está ligada no coronavírus, na eleição dos Estados Unidos? Ou na economia? Ou você está ligada no seu prazer, na sua alegria, no que te faz bem? E quais são as suas prioridades? Você tem essa conexão consigo e consegue perceber o que é o prazer para você? Porque você consegue ter uma ideia do que te faz vibrar? Que emoção é essa que o seu corpo deseja e que você prendeu para não mais ter o seu ponto de vista, cria a sua realidade. E o que você deseja criar para você? Você deseja criar algo grandioso ou algo pequenininho? Você está disponível para esta criação? Então vem conosco. Vou colocar aqui embaixo o contato, meu telefone, o telegram para vocês entrarem. E nós vamos fazer no dia 7 um workshop de Sexualness. Vem aprender a criar mais na sua vida. Mais prazer, mais alegria, mais facilidade e mais uma vida orgástica. E o que mais é possível que você ainda não considerou? Beijo no coração e até breve.